Porque o Estado podia ser também limitado às coisas que são as próprias dele, né? Que é a jurisdição e justiça. Servidores públicos reais são servidores públicos das carreiras de Estado, não é isso? Você não podia se limitar a isso? Pois é. Não se limitou a isso. Agora cada aspecto de sua vida, cada coisa a mais hoje em dia é tudo função do Estado. Aí quem defende isso ainda chama os outros de nazista. Esse era o sonho nazista. O controle total, o controle absoluto do Estado. Aí chamamos os outros de fascista. A definição de fascismo é exatamente essa, né? E o pessoal... Ainda tem gente que afirma, né? Eu não sei se é coincidência do partido do bigode ser partido dos trabalhadores. Esse é partido dos trabalhadores, né? Eu não sei se é coincidência, mas tem gente que diz que não é, não é isso? Caralho. Ó, o usuário X mandou aqui, ó. Renato, existe uma guerra contra o casamento bíblico. Acha que o Bitcoin pode ajudar a diminuir, por exemplo, a quantidade de divórcios e adultérios? Com certeza. Puta merda. Então me explica aí, porque me parece um salto lógico brutal. Se seu patrimônio estiver na sua cabeça e você tiver a faculdade de não deixar pra ninguém se não te honrar, muda a relação de pai e filho? Idealmente não. Ah, não? Não. O filho... A probabilidade do filho cuidar do pai até o final... Hoje, na nossa lei, mesmo o filho não vendo o pai 30 anos, tem direito a herdar ou não? Sim. Pois é. Se o patrimônio do cara estiver na cabeça do cara, você vai ter uma motivação a mais? Até as bactérias respondem a motivações, não é isso? O americano diz... Me diga as motivações que eu te digo os resultados, não é isso? Isso é a absoluta verdade. Como é que o filho fica 30 anos sem ver o pai, por exemplo? Pode repudiar o cara, não achar que não vale a pena. Não tem pessoas... Rapaz, minha família tem caso, velho, de abandono de mãe e tudo mais. Isso é muito comum, velho. Porra, é que assim, ó... Pra eu não querer ver meu pai por 30 anos, tem um problema aí. Não tem? Rapaz, eu respondi ao Amarê da Penha da última vez que eu vim aqui. Minha irmã foi na delegacia dizer que eu... A minha sorte foi que o juiz o promotou aqui e admitiram que não tinha nenhum crime. Disseram que se você quiser entrar em relação à privada, ela entrou. Porque eu disse publicamente, publicamente não, no grupo da família, que ela tinha... Ela tinha se recusado a passar uma noite com minha mãe. Nunca tinha acompanhado uma consulta médica, ela sendo médica, não é isso? E nem sequer foi no enterro de minha mãe. Ela disse que eram acusações falsas. Inclusive, ela falou falto, né? Que ela falou que eu tinha... Não é isso? Mas isso não importa. Uma pessoa que eu não vi há 7 anos me acionou na Maria da Penha. Eu nem sabia que tinha Maria da Penha de irmão, você sabia? Não. Pois é, eu descobri quando chegou a bomba lá, não é isso? Só que a minha sorte é que o juiz, o Ministério Público daqui, mandou a vontade. Esse rapaz não tem nenhuma motivação de me dar de segurança, não. É isso. Abandonou. Tipo assim, minha irmã, rapaz, fez essas coisas que eu disse. E existe abandono. Tem muitas pessoas que não servem a Deus. Tem pessoas que servem a si mesmo. Você não falou que o que importa é ser feliz? Se você achar que a sua mãe não tem nada pra lidar, você não disse que sua mulher não ficar mais molhada pra você, tem direito de lhe dar as costas e ir embora? Se a mulher que ela escolheu você voluntariamente tem direito a ir embora, imagine o filho que não escolheu o pai e a mãe. Foi você que me disse que sua mulher tem direito de lhe dar as costas e ir embora? Tem mesmo. Então pronto, é porque o filho também tem. Rapaz, paternidade involuntária. Tem, mas olha só. Paternidade involuntária é absurdo. Pra eu não ver que ele vê meu pai 30 anos, meu irmão. Depende, você reconhece ele como pai. A história de Jesus começa e termina com a adoção, não é isso? Termina também? Termina. Ele na cruz diz a João, eu te ordeno que agora essa mulher é a sua mãe. Maria, esse homem é seu filho. Inclusive honrar pai e mãe pra prolongar os dias. Ele foi o único que viveu até 90 anos, não é isso? Todos morreram por morte violenta cedo. Ele foi o único que ficou velho. Porque a missão dele é pra demonstrar que um rapaz e mãe pra longos dias, não é isso? Talvez seja isso. É uma interpretação. Isso foi dito várias vezes. Um rapaz e mãe pra prolongar os dias. Um rapaz e mãe pra prolongar os dias, não é isso? Pois é. Mas assim, quando você fala pra mim, por exemplo, que um filho que tá 30 anos sem ver o pai, o caralho, não sei o quê. Cara, existe... Não ter tido uma relação com o pai. A maioria dos pais não tem acesso aos filhos. A maioria das famílias são desestruturadas. A lei não dá direito ao acesso. A lei não dá. Inclusive, como é que chama? Bolsonaro se orgulhava, bicho. Ele até agora, na Paulista, nesse evento que tem aqui, passei não sei quantas mil leis feministas. É o orgulho do cara, bicho. E os caras ainda acham que é oposição ao PT, né? Amor de Deus, né? Ok? Bom. Sim. Hoje em dia, a alienação parental é regra. Não é uma exceção, não. A maioria dos pais vivem com os filhos. Quando você vai pra reunião de escola, a maioria dos pais de criança de 10 anos já mora separado, é o estímulo... Me diga as motivações, que eu te digo os resultados. A motivação, hoje em dia, é pra pessoa se manter casada ou buscar a felicidade? Você mesmo tá dizendo que a motivação é buscar a felicidade. Por que que tá casada? Então, a maioria das pessoas vão buscar ser feliz e foda-se a família. Foda-se filhos, foda-se lá de casamento, de voto religioso, né? Você tá falando que ter uma família é uma merda. É isso que você tá falando aqui agora. Não, que ter uma família demanda sacrifícios. Se você não tá disposto a ter sacrifício, o objetivo da família não é só a felicidade pessoal. O objetivo da família não é o objetivo. Você não renuncia a coisas pra sua mulher e seus filhos? Total, o tempo inteiro. Pra caralho. O tempo inteiro. Se quem não tem, a questão de preferência... Depois que as minhas filhas nasceram, tudo é pra elas. O casamento é pra sua felicidade ou é pra seus filhos? O meu casamento, ele surge como uma felicidade de nós dois. E eu tenho certeza que se perguntar pra ela, ela também considera que as nossas filhas são mais importantes. Antes do que você... Vocês morreriam por ela, né? Eu morreria por ela, facilmente. Pois é. Então, por isso que a ideia do filho que não quer falar com o pai o caralho, pra mim, tem a ver com a relação com a madada. Os padrastos convivem menos de 2% com as crianças e é mais de 60% dos abusos. É isso que acontece. Dá a segunda chance a repudiada sem culpa. Essa é a consequência. A pedofilia e o abuso doméstico. Isso é estatística, não é uma opinião. Pois é. É melhor que seja assim do que seja o pai, né? O quê? Melhor que seja o padrasto do que o pai. Rapaz, existem... Quando o pai abusa das crianças, tem mecanismos dentro das famílias de controle muito maiores. Porque quando entra uma terceira pessoa, quando entra o padrasto, ele já não tem aqueles laços originais, não é isso? Sim. É isso. Seus irmãos iam segurar a sua barra numa situação dessa? Você abusando dos seus filhos? Primeiro que isso não rolaria e segundo que... Porque você não ia segurar a sua barra, não é isso ou não? Não. É isso. Não. E eu não seguraria a barra de nenhum também. As famílias estruturadas resolvem esse tipo de coisa. Antigamente, era uma vergonha a pessoa buscar a polícia por um caso desse. O cara bater na mulher... Rapaz, eu já vi vários casos. Eu já vi... Teve um caso interessante, inclusive, que eu fiz de um local de... A mulher alegou na hora de Maria da Pinha, de ameaça, de dano, não sei o que lá. Aí eu cheguei lá e tive italiano. O cara construiu uma casa pra ele, construiu uma casa pra mulher e separou da mulher. Mas ele queria que a mulher morasse perto dele, então ele botou outra casa pra mulher. Ficou com a dele que o guri ficava... Não entendi o que eu tô dizendo. Ele via o guri da outra casa e tal. Mesmo a mulher dando ponto aos caras, ele tava de boa, não é isso? Tipo, os porra contando que moravam em duas casas de inimigo nada. Aí... Morro de São Paulo. Aí a mulher queria alugar a casa, começou a dar de novo pro cara e tal, e ficou na casa do cara e começou a alugar outra casa. Só que aí ele descobriu o celular da mulher, ele observou a senha, né? Essa coisa que mulheres muitas vezes fazem, né? Ou não? Hein? Não sei. Aí na hora que ele desbloqueou o celular, aí ele disse... Mas olha, o maior pin que eu já vi é o pin? O que é pin? Porque o cara é italiano, não é isso? Cara, eu não quero ver isso não, velho. Ele, não, mas olha, olha isso. Ela está mandando as pernas abertas, não é isso? Tipo, ele querendo se justificar pra mim, porque ele jogou as coisas dela fora de casa, porque o pai dela tinha matado muitas pessoas, era um cara com uma fama mesmo de matador na área. O cara espanca uma mulher que tem parente homem que já matou gente na área. A mulher espanca o irmão, o cara que tem primo, o irmão que já matou o vagabundo na área. O cara espanca, o cara abusa filho de mulher que tem irmão assassino, que tem irmão policial, PM. Hein? O cara espanca essa mulher, abusa do filho da mulher, a chance é bem baixa. Antigamente, quando as famílias eram sólidas e numerosas, era uma vergonha. Uma mulher na delegacia, ela ia dizer, chegar pro pai e ele ia dizer assim, você não é mais minha filha, porque você não me procurou, não é isso? Quem resolveu isso era eu. Agora, se eu fizer qualquer coisa, eu vou preso. Você quer? Ou você mentiu, ou você não quer justiça. Ou você mentiu, não é acusação, não é isso? Porque se você não me respeita como pai, ou você está mentindo, não é isso? É isso que o cara ia dizer pra filha no passado. Não sei se é isso, não. Ah, no passado você está falando isso. É isso. Se ela quisesse justiça, ela não ia na delegacia. Porque agora, se o pai fizer justiça, ele vai preso, não é isso ou não? Então melhorou, porque agora dá pra ir pra polícia atrás de justiça. Rapaz, eu já encontrei diversos casos de castração, nunca vi ninguém dar queixa. Se alguém castrasse, você ia na delegacia? Ou você resolvia, eu deixava pra lá, não é isso? Se alguém me castrasse... Você ia na delegacia? Por que alguém me castraria? Vamos lá. Sei lá. Porra, aí é foda, né? Não tem que ver, né? Todos os casos de castração que eu vi na minha carreira policial, nunca vi ninguém dar queixa. Fora que se você chegar na delegacia pra dizer, fui castrado, eles iam dizer, ah, é, você é Jack, né? Você aprontou, né? Não é isso, você vai ser suspeito ou não? Você quer ser suspeito de ser Jack? Todo mundo saber que você não tem ovo, aí não, por cima, hein? Olha, eu acho que cada caso é um caso, pra começar. Generalizar isso daí é um risco, é um problema também. Mas generalizar o quê? Porque, por exemplo, quando você fala... Mulher que não tem pai e mulher que não tem irmão homem, elas estão mais vulneráveis, sim ou não? Isso é um fato, não é? Ou não? Pode ser. Pessoas que não têm famílias sólidas e numeradas. Pessoas que não têm famílias sólidas e numerosas. Elas são vulneráveis e elas precisam do Estado. Eles são escravos pela própria natureza. E as famílias... A destruição das famílias é necessária pro aumento do poder dos políticos, não é isso? Isso também é uma verdade lógica, não é uma opinião, né? E o interesse dos políticos? A lei vai exprimir o interesse deles? Ou as políticas públicas que vão ser feitas com dinheiro tomado involuntariamente das pessoas? Especialmente em Estados sociais, né? Porque o Estado podia ser também limitado às coisas que são as próprias dele, né? Que é a jurisdição e a justiça. Servidores públicos reais são servidores públicos das carreiras de Estado, não é isso? Você não podia se limitar a isso? Pois é. Não se limitou a isso. Agora, cada aspecto de sua vida, cada coisa a mais hoje em dia, é tudo função do Estado. Aí quem defende isso ainda chama os outros de nazista. Esse era o sonho nazista. O controle total, o controle absoluto do Estado. Aí chama os outros de fascista. A definição de fascismo é exatamente essa, né? E o pessoal... Ainda tem gente que afirma, né? Não sei se é coincidência do partido do bigode ser partido dos trabalhadores. Esse é partido dos trabalhadores, né? Eu não sei se é coincidência, mas tem gente que diz que não é, não é isso? Caralho.